Salve, salve, filha cê Com o time dos maiorais E a Ferrovia e o Atlético Clube O dono das iniciais Somos companheiros separáveis Na alegria e na tristeza Com este vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Salve, salve, filha cê É o time dos maiorais E a Ferrovia e o Atlético Clube O dono das iniciais Somos companheiros separáveis Na alegria e na tristeza Com este vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta Continuar nossa jornada Salve, salve, nação coral Sejam todos muito bem-vindos aqui Aqui é o Canal do Ferrão Aqui, independente da posição Independente da hora, aqui é sempre muito melhor Para aqueles que ainda não me conhecem Muito prazer Eu sou o Vlad Birlenini E conforme nós já havíamos anunciado Estamos aqui no estado do Pará Na Praia de Salinas Onde a gente veio para o nosso encontro anual Dos ex-marinheiros E aqui a decepção não foi diferente Nós já sabíamos da queda do ferroviário E mais uma vez Foi ratificado Aquilo que nós já vimos durante todo o campeonato Nós tivemos Mais uma vez O Ciel como destaque Dessa vez O Ciel entregando muito mais Do que Simplesmente Os passes inteligentes As jogadas Dessa vez ele entregou Gols No plural E com o Hashtrick Ele ratificou A sua posição De ídolo no ferroviário Apesar da queda Pasmem amigos Então como O narrador na transmissão falou É o interminável E como eu costumo chamar Carinhosamente Ele é o nosso Highlander da Barra Nós tivemos O destaque do Ciel Óbvio né Que ali pela esquerda também O Matheus E principalmente O Gease O goleiro que Apesar De uma falha Bisonha Na hora do empate Do primeiro empate Do time do Tom Benz Com o ferroviário Uma saída de bola Horrorosa Mas O Gease Conseguiu ser Um dos destaques Desse jogo Onde Salvou alguns gols Tá No plural também Alguns gols E aí Todo mundo Acaba se perguntando E agora Ferrão Como eu já havia falado anteriormente O presidente Aderson Maia Colocou pra nós Que agora O ferroviário vai passar Por uma sessão De dispensas Aliás Já está passando né A gente viu Um número imenso De desfalques No jogo contra a Tom Benz E muita gente Que eu falava aqui Que não tinha a condição de vestir A camisa do ferroviário Eu ratifico E olha se nós tivéssemos Conseguido Aparar essas arestas No decorrer do campeonato A história que a gente estaria contando aqui Seria uma outra diferente Porém O leite já está derramado E não adianta A gente ficar chorando aqui É juntar os cacos Dessa xícara quebrada E agora partir pra frente Porque nós sabemos Que agora As outras dispensas acontecerão O mês de setembro Ele vai ser usado Exatamente Pra definir Quando será A Assembleia Que definirá então A chegada da SAF A gente sabe Que os caras Vêm com vontade De fazer um trabalho grandioso Com o ferroviário Seria muito maior Se nós tivéssemos Permanecido na Série C Não tenha dúvida Porém O ferrão está lá E se Deus quiser A gente vai conseguir Um novo tempo Pra esse ferroviário Porque é exatamente O que a gente precisa A torcida Viu uma campanha Brilhante No ano passado Onde nós terminamos De forma invicta E campeão Pra um time desmilinguido Onde Copa do Nordeste Copa do Brasil Campeonato Cearense E culminando Com essa decepção total No campeonato brasileiro Que lógico né Levou o time Ao rebaixamento De forma Antecipada Isso não é concebível Mas agora Bola pra frente E a gente vai levar Até vocês Todo o acompanhamento Desses momentos Que fazem A vida do ferroviário A partir de agora Nós não teremos A nossa tradicional Live das segundas Por quê? Porque eu estarei ainda aqui Me confraternizando Com meus amigos Mas No decorrer da semana A gente vai levar vídeos Pra vocês Chegarem em Fortaleza Na terça-feira E a gente vai Acompanhar A vida do nosso ferrão Mais de perto Bom meus amigos Nesse momento Eu digo pra vocês Com tristeza né Porque mesmo a distância A gente acompanhou o jogo A gente acompanhou a decepção No olho do torcedor Mas Vila que segue Nada mais acrescentar Só agradecer Sua audiência Sua paciência E é isso aí Saudações corais Obrigada Obrigada